E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, hoje a gente vai estar vendo um jogo muito bom, Jurassic Park Deem like, inscrevam no canal e bora nessa Um jogo muito bom gente, eu recomendo muito vocês abaixarem É um jogo muito bom, muito bom Eu já estou bem avançado, mas é porque eu não grave vídeo dele muito quando eu comecei Eu queria até gravar quando eu comecei, mas não deu Isso é coisa pra fazer, provavelmente eu vou fazer, sei lá Eu vou fazer vídeo, agora gente, eu vou fazer vídeo agora todo dia Eu acho que eu vou fazer agora todo dia vídeo Então a gente vai nessa Aí agora é só esperar aí, se a internet estiver a favor hoje pra mim Depois eu vou gravar um vídeo Provavelmente de FIFA, outro jogo Gente, se é só melhor dar o bilho aqui, pô Não, pô não Dar um pouco de bilho pra vocês, que eu estou fazendo vídeo Eu vou recomendar um pouco de bilho pra vocês Então é melhor Ótimo Aí eu só espero essa internet funcionar Aleluia Aqui todos os dinossauros que eu tenho No começo tem que ir, né? Eu vou mostrar o cara de dinossauro Olha aqui, eu vou depois fazer um vídeo especificamente só pra Agora nesse vídeo eu acho que só vou mostrar o... Ah Então eu vou tentar fazer um... Vou fazer um vídeo, eu vou fazer um dinossauro híbrido Cadê o que eu vou fazer? Você sabe qual é? Eu vou mostrar o que eu vou fazer agora, ó Galeria de dinossauro híbrido Cadê o que eu vou fazer? É um modificado pra ele aqui, ó É um aqui, ó Esse Ele provavelmente não vai estar tipo assim 100% porque eu não acabei de dar aqui, ó Aí vai ser ele Então, meu Deus, só que tá no nível máximo Bem bonito É, um dia passando, tá no barulho do paralho É, vai assim Só que eu preciso evoluir esse amiguinho aqui, ó Não, esse amiguinho não Não, esse que eu preciso evoluir É esse aqui É, esse aqui mesmo Esse aqui eu já evolui, esse aqui Aí eu tenho que continuar evoluindo Aí foi Eu já tô com muito dinheiro nesse jogo Então, tipo, é super fácil quando te dá uma coisa Qual é esse tudo? Aí eu vou comprando, fazendo e vou modificando Aí eu acho que no próximo vídeo Provavelmente eu vou estar já com bastante cuidado Não sei se eu vou conseguir esse ou outro É que eu tenho que ir do bem da comida pra ele Porque eu fico muito difícil Deixa eu ver se o meu cara dá muito comida Não sei Ah, que gosto É, pelo jeito não vai ser nesse vídeo que a gente vai, né Conseguir dinossauro em si Mais Mais Ah, deixe de caraca Dei muito comida Agora é isso que me salvou Deixa eu valer aqui Ah não Ah não Não tô afim de gastar dinheiro Ah, deu um pacote Não Ai meu Deus Não calma Um pouco desse negócio Ah, obrigado Não quero nada Eu quero completar essa última missão aqui Que é um PVP Deixa eu ver o Espirito aqui, né Não, esse aqui eu não vou fazer não Deve ter que ser Eu vou fazer uma dasas O Espirito Um pacote que não é esse aqui Deixa eu ver aqui Eu vou pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vou pegar Se eu perder não tem problema Eu sei que eu tô com um dançalão muito pica Eita Muito cara É, provavelmente eu vou ganhar dessa Deixa eu ver Deixa eu ver Vou guardar Guardar ponto Pra atacar na próxima Ele vai ou defender ou atacar Se ele atacar vai ser bom pra mim Defender Não, ele trocou Mas ele vai dar um ataque Não tem problema Ele não defendeu Então aí eu já finalizo esse E já vou com um dançaldeiro ali Já finalizo Então Aí já vai vir o outro Que é um herbívoro Herdívoro Carlinimos Faça o que você quiser Se eu der contigo Ele com certeza De defesa O guarda Ele fez uma escolha inteligente Como ele podia ter tagadinha Guarda o guarda Matou É Só que ele dá muito mais dano Não tem problema E agora eu vou dar um super ataque nele Foi Pegossal Vamos amigo, você vai fazer o que? Você vai atacar Defender o tudo Eu como não sou burro Nem nada Eu vou Realmente Vou investir tudo nisso E vou dar dois de defesa Carlinhos Um sou burro Mas tá por causa que esse jogo aqui é anos e anos É Claro que vai levar oito de ataque no chá Especial Toma Nossa E como foi tão fácil Agora é só girar a boletinha Agora é só girar a boletinha É É É É É É Agora eu vou abrir um pacote Pacote É 24 horas É 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 Ajuda Gente E agora como eu já comprei um pouco mais de comida Agora eu tenho dois Agora eles vão No próximo episódio Vou alimentar agora Quanto? Esse cara que eu vou tentar fazer a missão dele Ele vai ficar mexendo o saco direto Então, só como ele está mexendo o saco Eu vou gastar logo o dia do que E se você é de saco O que é o meu pai do seu pai do seu pai do seu pai? O que é o pai do seu pai? Eu vou ver o que ele é que se gostar Amor de Deus O meu pai do seu pai O que é o meu pai do seu pai do seu pai? É isso aí, galera, foi isso hoje, é um vídeo mesmo pra ser rápido, só mostrar algumas coisas, vai ter mais vídeos, vou mostrar mais coisas, vai dar algumas dicas. E aí, pessoal, então agora encerramos o vídeo. Falou, galera.